Pessoal, tudo bem? Sexta-feira, chegou sexta-feira, a véspera de mais um final de semana sem Campeonato Brasileiro, mas que retorna na próxima semana. Antes já tem Copa do Brasil aí no meio de semana, com o início da fase quartas de final, né, para muitos clubes, para os clubes, claro, que estão disputando, os oito que ainda estão na disputa. E neste final de semana nós temos decisões pelo mundo afora, afinal de contas tem a Copa do Mundo Feminino que terá decisão no domingo e também a Copa América com decisão domingo 5 da tarde no estádio do Maracanã entre Brasil e Peru. Óbvio que a nossa pergunta do dia aqui na live do Terceiro Tempo é a respeito da decisão da Copa América. Quem é que vai ficar com o título? Uma pergunta simples, mas você também pode falar a respeito das decepções e dos destaques desta Copa América na sua opinião aí, tá bom? Deixando a sua opinião, o seu comentário na nossa live a partir de agora, aqui na live do Terceiro Tempo, diretamente da redação da Avenida Paulista. Deixa eu ver se eu recebi notificação aqui. Já recebi a notificação, ó. Então eu vou compartilhar a nossa live aqui, enquanto você já envia os seus primeiros comentários para a nossa live que está começando. Tudo bem, João Antônio? Tem? Grande abraço. Destaques ou mais decepções nessa nossa Copa América? Ah, eu achei a competição, boa tarde a todos, bem fraquinha. E a gente está com uma tela aberta lá, né, no computador, que é a página da Copa América, e tem inclusive os artilheiros da competição. Até agora, cada seleção jogou 5 jogos. E os artilheiros não passam de 2 gols. É uma média de 1 gol a cada 2 jogos e meio. Para quem conseguiu marcar. É, para quem conseguiu fazer. Então é realmente decepcionante. E não é só o Brasil que tem esse problema. A gente vê isso em várias seleções. O Uruguai, que tem uma baita dupla de atacantes, o Cavani e o Soares, também não conseguiu jogar na Copa América. O nível do futebol na América do Sul está muito, mas muito abaixo do nível do futebol na Europa. Jogadores saem daqui rapidamente, eles não têm mais identidade com os seus países. Aí a gente vê algumas seleções que são verdadeiros catadões, e uma delas é a Argentina. Uma seleção muito fraca, que tem o Messi, tem 2 ou 3 razoáveis jogadores, e o resto de um nível baixíssimo. A gente, quando fala aqui do Brasil, são jogadores que não jogariam na seleção argentina vice-campeão no mundo em 90. Não jogariam na seleção argentina campeão em 86, que mesmo assim já não era nenhuma maravilha. Não jogariam na seleção da Argentina, que foi campeão em 78, tirando o jogo contra o Peru, mas a Argentina tinha um baita time. Tinha Ardiles, tinha Kempis, tinha Passarela, tinha grandes jogadores. E hoje a gente vê uma pobreza técnica muito grande. Então, ou a América do Sul faz alguma coisa, ou os países da América do Sul, principalmente aqueles que lutam por títulos, fazem alguma coisa, hoje a gente vê cada vez mais ficar bem abaixo do futebol europeu, que está dominando o cenário mundial já faz tempo. A gente vê o Brasil, que ainda é um país que tem jogadores importantes jogando em times fortes na Europa, o Brasil não ganha de europeu faz tempo. O Brasil foi eliminado na última Copa pela Bélgica, na Copa anterior pela Alemanha e perdeu a decisão de terceiro lugar para a Holanda, em 2010 foi para a Holanda, em 2006 foi para a França, e por aí vai. De 2002 para cá, o Brasil numa Copa do Mundo não consegue ganhar de uma seleção de ponto europeia. ganha aí de uma séria da vida, mas não é a mesma coisa. Então, olha, fica o recado, de novo, a gente já está falando isso faz tempo, aproveitamos a Copa América para reforçar isso. Ou o futebol brasileiro, o argentino, o uruguai, eles dão um jeito, reformulam alguma coisa, sabe, não dá para você negar algum jogador que está querendo deixar o clube, deixar o país jogar na Europa. O Cebolinha já está, daqui a pouco tem malas prontas, mas alguma coisa tem que ser feita, não sei o que, com essas competições cada vez mais importantes na Europa, Liga das Nações, eliminatórias pela Eurocopa, vão faltar novamente amistosos que possam testar o time. A tendência é essa diferença até aumentar. A tendência é até aumentar, porque... Os caras se fecharam lá em tendência. É, como é que o Brasil vai testar um time contra Trinidad e Tobago, contra Honduras, contra o Catar, não tem. Aí chega na Copa do Mundo, se você vai testar esse time contra um time europeu mais forte, vai ver a diferença técnica. Então, é preocupante, é preocupante. A Copa América deixa essa preocupação no ar, independente do Brasil ganhar ou não o título. Olha aí, um grande abraço para o Pedro Rocha, que não é o do Cruzeiro, mas está conosco. Bom dia, é verdade que o Fagner está de saída para o Arsenal? Olha, quem sabe, pode até ser não ouvir ainda, nem vi nada a respeito. Pode ser que... Edu Gaspar, né? É, pode ser que na TV alguém tenha falado. Até imagino de onde vem a informação. Mas como o Edu está indo para lá, será o executivo? Já é, né? Tem feito, inclusive, tem dado dicas, inclusive, já para a diretoria. Tem trabalhado paralelamente, digamos assim, a seleção brasileira na sua nova função no Arsenal. Pode ser. Luiz Felipe Moura da Rosa. O Brasil vai ganhar com facilidade. Se fosse o Chile, seria diferente. Valeu, Luiz Felipe. O Rousselho Silva Torres. Estou curtindo aqui de Sanharó, Pernambuco. Grande abraço. Lucas Batista. Bom dia, o Peru merece, porque desbancou dois favoritos, Uruguai e Chile. É, eu acho que assim, o Peru mereceu chegar à decisão por passar por essas duas equipes. Agora vencer, né? Se ele fizer por onde no domingo também, será merecedor. Imagino eu. O Duanes Pereira. A maior decepção foi a seleção da Colômbia. Olha, só para lembrar, a seleção da Colômbia tem um trabalho de, nós estamos em junho, né? Em julho. Tem um trabalho que não tem cinco meses ainda. Tem um trabalho de quatro meses apenas do Carlos Queiroz, hein? Que assumiu a seleção já no fim de fevereiro. Então, assim, apesar de ser a Colômbia e tudo, a gente tem que levar isso em consideração também. Aliás, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Colômbia tem quatro meses do trabalho. O Rueda assumiu o Chile no ano passado. No ano passado e tentou uma reformulação. Quando viu que não dava, chamou o Zainho para a Copa América. O Paraguai, o trabalho é novo também. O, é, estava o... O das canetinhas lá, pô. O Osório, estava o Osório, saiu e entrou o Berício. Berício. É, então o trabalho é novo também. Nós já estamos falando de três seleções aí. Eu acho que os trabalhos mais longevos são justamente o do Uruguai, o do Brasil e do Peru. O Gareca está lá desde 2015. O Tite no Brasil desde 2016. E o Tavares está lá... E talvez o da Venezuela com o ex-goleiro lá, que também já está lá há algum tempo. O da Mel, ele está há algum tempinho, depois que ele, ele primeiro foi para o Sub-20, foi vice-campeão mundial Sub-20, depois ele acabou conseguindo passar para a seleção principal e já está há algum tempinho também. E o Tavares que nem se fala. O Tavares está lá desde que a Federação Uruguaia foi fundada. Fundaram a AFA, é isso aí. Fundaram a AFA não. A Federação Uruguaia. A UF. Então, só que é isso que a gente fala, né, Frank? Você está falando isso e a gente vai vendo o nível que vai ser eliminatória. O nível que vai ser eliminatório. Não o nível alto, o nível de dificuldade. Porque eu não acredito que a Argentina fique com essa droga de time. Vai ter que encontrar soluções. E vai ter que encontrar um novo técnico. Porque esse técnico, ele é tampão, é interino. E tem o da Argentina também, que é interino. É interino. Ele não vai ficar. A Argentina vai contratar um novo técnico, que possivelmente pode ser o Gadiardo, que ainda quer ficar no River até o final dessa Libertadores, mas depois pode ir para lá, né. O que não falta lá é técnico bom. O Gadiardo, o Simeone, que faz um belo trabalho no Atlético de Madrid. Então, a Argentina tem grandes treinadores. Então, a Argentina vai melhorar. O Uruguai vai manter essa base aí na preliminatórias. O Chile, eu já não sei, porque o time está muito envelhecido. A Venezuela cresceu. O Peru mostrou as garras agora, que não é um time tão fácil de ser batido, apesar daquele 5x0. A Colômbia tem grandes jogadores. Então, o Brasil vai ter que correr atrás também, porque uma hora acontece de ficar fora de uma Copa, se não se cuidar. Daniel Bagatini, manda um abraço para o meu filho, Rafinha Bagatini. Palmeira, esse roxo. Tamo junto. Um abraço, Rafinha. Tudo de bom aí, moleque? O Rucélio. Eu cravo o Brasil 3x0. E o Brasil campeão da Copa América 2019. Luiz Felipe Moura da Rosa. A Argentina é fraca, porque os treinadores não sabem... Não sabem o quê, filho? Conocarem? Eu não sei qual é a palavra que você tentou aqui. Saiu o corretor. O corretor aí, mudou. Se tivesse o Vitor Cuesta e o... Não sabem convocar, de certo. Eles não sabem convocar. Se tivesse o Vitor Cuesta e o Kahneman na zaga, duvido que o Brasil passava. O Ivan de Oliveira. Brasil, afinal, é obrigação. Você acha que é obrigação do Brasil ser campeão desta competição? Obrigação é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que o Brasil tem muito mais... É... É, muito mais obrigação de ganhar do que o Peru. Responsabilidade. Mais responsabilidade. Mais responsabilidade que o Peru. Se achou a palavra certa. Obrigação não porque futebol é um jogo, é um esporte. E você tem do outro lado também outros 11 jogadores que estão querendo a mesma coisa que você. Mas responsabilidade sim. O Brasil, se o Peru perder a Copa América para o Brasil, contanto que não seja uma goleada como aquela, e não vai ser, porque aquilo foi fora da curva. O Peru vai voltar, sabe, nos braços da galera. Ela vai ser com festa. Sim, com festa. Chegou a final depois de 44 anos, quando o Peru foi campeão em 75, aliás, eliminando o Brasil. O jogo aqui no Mineirão foi 3x1 que o Peru ganhou no Brasil, pois o Brasil ganhou de 2x0 lá em Lima. Como ficou saldo de gols igual, não tinha naquela época no regulamento prorrogação, nem pênaltis. E aí foi na moedinha, o Brasil foi eliminado no cara e coroa. O Peru foi para a final e ganhou da Colômbia o seu último título. Então, o Peru volta tranquilo. Agora, se o Brasil perder, a responsabilidade dele é maior. O Russelho disse que vai ser 3x0. Quem é o árbitro para a final da Copa América? Ele está perguntando aqui, o Russelho. Será o chileno Roberto Tobar. A mesma equipe de arbitragem que trabalhou no empate do Brasil com o Paraguai por 0x0 nas quartas de final. A mesma equipe. O quarteto, o trio, mais o árbitro do VAR, todos os chilenos. E o Tobar tem experiência. O Luizinho Machado. O certo seria convocar só jogadores que jogam no Brasil. Garanto que jogariam com mais amor, teriam mais identidade e gana de vencer. Você acha, João, que nós teríamos que fazer uma seleção só para os jogadores do Brasil? Não, eu acho o seguinte. Qualquer segregação, ela é ruim. A gente deve abominar. Só que o Tite faz uma segregação ao contrário dessa que está sendo pedida. Ele praticamente não leva jogadores aqui do Brasil. Que eu acho que tem condição. Então não é que é obrigação fazer uma seleção só daqui. Mas o que eu entendo é que tem jogadores que atuam no Brasil que estão no mínimo no mesmo nível de jogadores que foram chamados para a Copa América. Já citei vários exemplos outro dia. Tem o Dedé, tem o Jeromel, tem o Dudu, tem o Bruno Henrique do Flamengo que fez uma belíssima temporada. Tem o Bruno Henrique do Palmeiras. Então, sabe, tem vários jogadores que atuam aqui no Brasil que poderiam ganhar oportunidade. Não ficar só no Fagner, no Cássio, porque aí todo mundo fala que são amigos do Tite da época do Corinthians. E o Cebolinha que realmente fez uma oportunidade que teve, oportunidade que outros não tiveram. Que outros não tiveram. Então, eu não acho que tem que segregar. Não, só tem que ser aqui no Brasil. Mas com certeza, os jogadores que atuam aqui no Brasil, eles colocariam muito mais a carinha para bater. Porque em caso de perder a Copa América domingo no Maracanã para a seleção do Peru, sabe o que os jogadores vão fazer depois do jogo? Vão pegar os seus jatinhos e vão voltar para as suas mansões na Europa. Vai ficar aqui o Cebolinha, o Fagner e o Cássio. Eles vão passar por aquela zona mista, vão dar algumas declarações, falar em cinco minutinhos... Segue a vida. Segue a vida. Vão pegar, sabe, vão chegar no seu jatinho lá, num voozinho fretado, vão chegar na Europa, no dia seguinte já estão lá numa lanchinha, já estão lá tomando um uisquinho, e a seleção se exploda. Enquanto que os daqui não. Os daqui, por exemplo, se o Dudu está na seleção, na segunda-feira ele tem que estar lá no treino do Palmeiras, tem que estar passando aqui no meio da rua de torcedor. Então a diferença é essa. A Argentina não sabe escolher técnico. Diz aqui a Ana Maria Silva. O Sidney Medina, Frank e João e o Palmeiras, é para se preocupar? Por quê? Por que perdeu para o Guarani e empatou com o Operário? Jogo treino? Jogo treino. Segue a vida. Eu acho que a gente só vai ter medida para todos os times na hora que começar mesmo a bola rolando para valer. Paulo Ferreira, afinal o Corinthians venceu ontem o Vila Nova também, foi experiência. É legal sempre vencer, né? Mas... Paulo Ferreira, o Brasil vai ganhar fácil. 3x0, ele diz aqui. Mateuzinho. Oi. 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 O Fábio Fernandes Lima. O Peru não vai jogar para cima do Brasil. Tiago Dantas está conosco. Ana Maria da Silva seria uma zebra o Peru campeão. Tiago Dantas diz aqui. Grande João, grande Frank. Devido ao trabalho não poderia acompanhar a live toda hoje. Ô meu amigo, é só de... Não, não é? Entrar aqui e desejar uma boa tarde para a gente. Desejo-lhes mais uma transmissão de sucesso e para não perder o bom costume, a live já está compartilhada. Tamo junto. Valeu, Tiagão. Bom trabalho aí, hein? O Luizinho. Penso isso também, João, sobre os caras que jogam fora. E ele que perguntou se não era melhor fazer uma seleção só dos caras aqui do Brasil. Luziano Santos, Timão, ganhou na sorte no Amistoso de ontem. Até em Amistoso a gente sofre. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho do jogo de ontem do Corinthians também. Vamos só esgotar aqui o assunto Copa América. Bom, para mim é da Brasil. Eu não sei não. Estou achando que vai ser uns 3x0 ou 3x1 para o Brasil. Mas estou acreditando que o Brasil pode terminar essa Copa América sem ser vazado. Vive um grande momento o Alisson. É, não sou o Alisson. Mas é só palpite, viu, João? Viu, pessoal? Aqui não tem análise, nada. É só um palpitão. A defesa do Brasil, o sistema defensivo brasileiro é muito forte. E aí você tem um sistema forte. A bola chega pouco. Quando chega, tem um goleiro que está em uma grande fase, realmente fica difícil. Eu acho que da Brasil, acho que não tenho dúvida que não vai ser um jogo como o da primeira fase, que foi totalmente atípico na Copa América. A gente mesmo falou isso, que nas quartas de final foram dois gols em quatro jogos. Aí na semifinal já melhorou um pouquinho. Foram cinco gols em dois jogos. Aumentou a média. Mas a goleada mesmo foi a que o Brasil deu no Peru. E o Peru está aí, chegou na final. Eliminou o Chile, eliminou o Uruguai. Então o Peru não era tão ruim como mostrou naquele jogo, aquele resultado. E o Brasil não era tão bom para golear de 5x0. Então eu acho que o Brasil ganha. Eu chutaria aí uns 2x0 se tivesse um bolãozinho. Olha aqui. Dois? Dois. O Júlio Oliveira disse que pulou o meu comentário. Manda de novo, Júlio, porque não apareceu aqui. Às vezes some o negócio aqui. Estou subindo até, realmente não entrou aqui na minha timeline. Deve estar no físico aí, na geração. Mas não entrou aqui. Replica ele, manda de novo que a gente lê com o maior prazer. A gente não pula nada não aqui. Eu esqueci o nome dele. Júlio, eu acho. Júnior, o Júnior Oliveira. Manda de novo aí, tá bom? O Paulo Ferreira disse que eu penso como ele. 3x0 para o Brasil. A Luziane Santos disse que compartilhou a nossa live. Obrigado, viu, Luziane? Grande beijo para você. Boa tarde, Frank e João. Vocês dois podem me contar a bomba que pipocou a matéria do jornalista Juca, que independente do resultado, o Tecnico Tite vai entregar o card. Vocês sabem o motivo? Olha, o motivo está lá na publicação do próprio jornalista, né? Ele deu a informação, deve ter dado os motivos também. Mas tá bom, a gente fala aqui. Deixa eu só procurar aqui. Fábio Fernandes Lima também está conosco. A informação seria de que o Tite não estaria, segundo esta publicação, de que o Tite não estaria contente com as mudanças na comissão técnica, né? Não sei se ele gostaria que a CBF tentasse segurar os profissionais que receberam ofertas, mas aí, assim, pergunta para o profissional se ele ia querer ficar. O Edu recebe uma proposta para trabalhar no Arsenal, onde ele atuou como jogador, uma experiência diferente, que acho que poucos dirigentes do futebol brasileiro terão na vida. O Edu está tendo a oportunidade de ser um executivo do Arsenal, um dos maiores clubes do mundo. Talvez só ele e o Leonardo, internacionalmente, cumprem essa função, assim, brasileiros, né? O Ricardo Gomes está lá também, na França. Mas a França também é aquilo que a gente já falou, né? Ah, você falou também, tem o Juninho agora, né? Já encontramos quatro, né? O Juninho pernambucano também está lá no Lyon. É, a França também. É, mas tudo bem. Acho que... A França é maravilhosa, o futebol é maravilhoso. Se a gente levar, assim, o Leonardo hoje no PSG, mas também já cumpriu essa função no Milan. E o Edu no Arsenal, são os times que hoje estão na crista da onda. Alguns dois, né? Ao contrário, por exemplo, do Ricardo Gomes e do Juninho, que, vamos dizer assim, é um trabalho mais modesto, mas também é um trabalho de gestão em clubes estrangeiros, no caso em clubes franceses. Eu acho que essa oportunidade é boa também para quem faz a gestão. Mas a CBF já publicou uma nota dizendo que apoia a comissão técnica, que ela continuará sendo fixa. É porque tinha um burburinho aí, o Rodrigo, de que a CBF queria desmantelar a comissão técnica e fazer a comissão da seguinte maneira. Olha, quando tem convocação, tá bom. Então chama o técnico e convoca também os auxiliares, convoca as pessoas da comissão técnica, também como se fossem jogadores, entendeu? Então, nesta convocação chamamos o preparador físico do Grêmio. Ah, na outra convocação, qual será o preparador? Ah, hoje vai ser o preparador físico. É, para esta convocação vai ser o preparador físico do Bahia, que é o Paulo Paixão, por exemplo. Entendeu? É isso que talvez o Tite estivesse contra. Mas a CBF adiantou aí na nota que ela divulgou ontem que será mantida uma comissão técnica fixa, porque hoje o Tite, por exemplo, ele dá expediente lá na sede da CBF durante a semana. Ele tem a sala dele lá e ele vai lá, cumpre as obrigações dele de observação, de análise, de projeção da seleção brasileira, porque chegou-se ao entendimento que esse trabalho é necessário. Antigamente não era assim, né? O treinador também, tanto que o treinador antigamente ele treinava o clube e treinava a seleção. Quando tinha que fazer a convocação da seleção, ele fazia a convocação da seleção, voltava, treinava o clube dele. Quando tinha que se apresentar para fazer a preparação para alguma, seja para amistoso, para alguma disputa, para alguma competição, ele saía do clube, ia para a seleção, treinava lá a seleção e depois voltava para o clube. De um tempo para cá, de alguns anos já, bons anos para cá, essa coisa mudou, né? E não vai voltar a ser assim. Só que imagino eu que depois da decisão da Copa América, até por uma questão natural das coisas, o Tite fale alguma coisa a respeito, né? Do futuro dele. É, e eu acho que seria uma decisão absurda, né? Essa decisão, se a CBF tomasse, era a decisão realmente para o treinador pedir o boné. Porque se você é o técnico, você tem que trabalhar com algumas pessoas em sua confiança. Ele já não está satisfeito com a saída de alguns membros, mas como mesmo o Frank disse, o Edu Gaspar está indo para a Inglaterra. A Inglaterra é o futebol mais forte hoje. A Inglaterra fez a final da Liga dos Campeões, da Champions, e fez a final da Liga Europa. Quatro equipes da Inglaterra. E uma delas o Arsenal, que para onde vai o Edu Gaspar. Então, não tem como negar. Não tem como negar, até porque aqui você fica fazendo um trabalho que não tem muito o que tirar. Porque vem aí uma data FIFA, dois joguinhos, depois mais dois, daqui a dois meses, eliminatórias que, teoricamente, para o Brasil não tem muito problema. Aí você vai ficar fazendo o quê? Vai ficar aqui perdendo três anos de sua carreira, até uma Copa do Mundo. Aí não ganha de novo, passa o cavalo e você não ganha essa chance. Então, o Edu Gaspar está certinho em fazer isso. Agora, se a CBF tomar essa atitude de desmanchar a comissão técnica, aí eu vejo que realmente o Tite não vai querer, vai pegar o boné. Porque é uma coisa, você está... Não, mas a CBF já emitiu nota falando que não tem nada disso. Então, aí passou. Eu estou falando que se fosse fazer isso, eu deixaria o técnico numa situação difícil. É diferente de você pegar um técnico novo, vai, o CBF fez isso, saiu o Tite. Aí, na primeira convocação, ela chama o Renato Gaúcho. Renato, é assim que a gente está trabalhando. Você quer trabalhar assim? Ah, eu aceito. Então, você não pode reclamar, porque você está trabalhando de uma forma que foi proposto para você. A do Tite, não. A do Tite propuseram para ele, ele vem trabalhando de uma forma há muito tempo. Mexer no meio do caminho não daria. Olha só, o Rodrigo complementa aqui. Diz que no programa do Fox Sport ontem, alguém disse que o Tite tem uma proposta do futebol chinês. Olha, eu imagino que o Tite tem a proposta do futebol chinês há muito tempo. Imagino que ele tenha outras propostas também. É uma outra informação que foi veiculada por um outro jornalista, segundo me informaram. Eu não vi, mas me disseram que o Alexandre Pretzel também disse que o Tite tem uma proposta para deixar a seleção depois da Copa América. E, pelo que eu entendi, não seria da China, seria de um clube europeu, não um clube top, mas seria de um clube da Europa. E, se acontecer, paciência também. A seleção brasileira não depende do Tite, não vive do Tite, não. Não tem só ele de técnico no Brasil, não tem só ele para dirigir a seleção brasileira, não. O que eu só acho é que as coisas não são e não serão do jeito que... Ah, tem racha do Tite com a CBF, o Tite está insatisfeito. Não vejo assim, não. E se sair também, a gente faz lá outra comissão e vamos embora. O Tite nunca escondeu que gostaria de trabalhar na Europa. Ele andou fazendo cursos, ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem um nível cultural, que permite com que ele vá para a Europa e possa fazer um bom trabalho. O engraçado é que ele já disse as duas coisas, né? Porque isso ele disse para mim, inclusive, também, em uma entrevista que ele concedeu lá na emissora onde a gente trabalhava. Ele falou isso, tipo, ah, tenho isso sim como uma meta, gostaria. E também já disse que não. Se você pesquisar na internet, você vai ver que ele também já disse que não, que isso não seria uma projeção de carreira para ele. Mas, assim, qual o técnico que não gostaria de receber um convite para trabalhar em um clube europeu de alto escalão? Brincadeira, né? Claro. Lá acontece tudo, né? A gente acabou de falar aqui. A gente acabou de falar da Liga Europa, acabou de falar da Champions League. Você vai estar perto de tudo, porque aí você vai poder... Porque é diferente, realmente, de você que está trabalhando aqui no Brasil. Mesmo que o Tite dê expediente na CBF, mesmo que ele veja alguns jogos, é diferente você ver e acompanhar em loco. Porque lá, não, lá em Europa você está perdido de tudo. Então, você está de folga no seu clube... Pô, jogou no sábado, domingo tem um jogo de um outro time, de um outro país próximo. Ele vai e pega um jatinho, pega um trem e vai lá e vê o jogo. Você vai para acompanhar, para ver realmente o que está acontecendo. Então, se tiver uma proposta aí boa, é de se estudar mesmo. Fala, pessoal. Beleza? Beleza. Eu tenho um canal chamado Doutrinadores da Bola, onde faço mini documentários de jogadores e jogadoras de ontem e de hoje. E, por muitas vezes, utilizo a pesquisa do site de vocês. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo ótimo trabalho. Abraços ao Rafael Reis. Valeu, Rafael. Obrigado aí pelas referências que imagino estejam aí nos mini documentários que você faz. Parabéns pelo canal aí também, tá bom? O Carlos Lucas de Freitas diz que vai ser 6x0 para o Brasil. Boa tarde, grande franque. Abraço. Está otimista, hein, Carlão? O Sidney Medina, bom final de semana, gurizada. Obrigado por você também, meu querido. João, e disputa em terceiro lugar? Vai ter empolgação entre Argentina e Chile neste sábado em São Paulo? Nossa, disputa em terceiro lugar é um negócio... Deprimente. Terrível, deprimente. Porque você vem de uma ducha de água fria. A Argentina vem perdendo o Brasil. O Chile já se considerava na final da Copa América e vem aí de perder para o Peru de 3x0. Os dois fizeram as duas últimas finais de Copa América. Aí vão decidir apenas o terceiro lugar. Então é aquele jogo, sabe, que ganha aquele que está num diazinho melhor. Mas não dá para esperar muita coisa, não. Legal. Um abraço para o Luizinho Machado, para o Rodrigo também. E vamos falar rapidamente aqui, para registrar, né, da vitória do Corinthians sobre o Vila Nova. No Amistoso ontem, 2x1. O Wagner Love fez um gol. O segundo gol foi do Regis, né, aliás, numa situação estranha, né, porque o Regis tinha sido substituído. Aí o Janderson, que é o menininho da base, garoto da base, aliás, está tudo bem com o Janderson. Ele teve um choque lá com o goleiro do Vila Nova, saiu. E aí já tinha feito todas as alterações. O Regis voltou para a partida, como se fosse, sei lá, uma partida de futsal, de vôlei. E acabou marcando o segundo gol da equipe do Corinthians. Valeu pela movimentação, porque o Caribe está com muitos problemas, né, João? Solteiros e casados têm muito disso, né, Frank? Você sai um pouquinho, vai tomar aquela cerveja, mas depois você volta lá. Então fala, ó, fica aí, entra aí, garoto, no primeiro lugar, que eu vou tomar uma cervejinha lá e já volto. E aí, aconteceu isso ontem. É, não precisa ir para mexer, mano. Não dá para ter... O Caribe está sem Gustavo, sem Jadson, sem o Fagner, que é muito importante para o time. Vai chegar o Gil, que é uma peça nova. Então vai ser um Corinthians diferente nesse segundo semestre. Vamos ver como é que vai se portar o Corinthians. Olha, praticamente um time diferente, porque ontem foram oito desfalques. E mais o Gil, que está chegando agora, são nove jogadores que não, teoricamente, que não estavam à disposição para o jogo contra o Vila Nova, mas que de repente podem fazer parte do Corinthians aí da frente. Você pode jogar com o Everaldo, com o Stagone, com o Fluminense. Tem dois laterais direitos nessa lista, mas... Você pode jogar com o Everaldo, com o Gustavo e com o Clayson, já é um ataque novo. Aí você tem o Jadson, que pode jogar na meia, já é mais um. Tem o Fagner, que volta. Tem o Gil, que vai ser titular. É, não dá. É jogo para movimentar, né? Para você não perder totalmente o ritmo e para ficar um mês parado, e quando jogar para valer mesmo, você está enferrujado. Então é só para isso que serve. Perdeu, ganhou. Bom, legal. E neste fim de semana nós ainda teremos alguma movimentação aí nos Aristosões 2019. O Santos, por exemplo, joga com a Ponte Preta amanhã no CTR Pelé. O Corinthians vai jogar contra o Londrina, lá em Maringá, no Paraná. Aliás, falando em Maringá, o Operário, o Operário de Maringá, que jogou de Ponta Grossa. De Ponta Grossa. Então o Operário de Ponta Grossa, que é no Paraná também, jogou com o Palmeiras ontem. Faltou 2x2, está vencendo 2x0 até 35 de segundo tempo. E o Palmeiras está emprestando Alejandro Guerra para o Bahia. Só que para emprestar o Guerra, o Palmeiras renovou o contrato por mais um ano. Eu acho que é uma tentativa meio que desesperada do Palmeiras de não ficar no prejuízo com o jogador, porque senão no final do contrato ele sairia e teve um investimento aí da casa de 13 milhões. Eu acho que o Palmeiras tem que, ao final, devolver o dinheiro para o patrocinador. É aquilo que a gente fala, né? Você acaba desvalorizando. Tendo um elenco muito grande e forte, você acaba desvalorizando o jogador. Porque o Guerra não joga faz tempo. Então como é que alguém vai vir aqui para contratar o Guerra e pagar pelo Guerra? É difícil. Ninguém está aprendendo de jogar. Então o Palmeiras está arriscando isso. Empresta para o Bahia, que é um time que está muito bem montado pelo Roger. Ele vai jogar lá. De repente ele joga bem, faz um bom campeonato. O Palmeiras renovou o contrato. Até porque as últimas oportunidades que ele teve no Palmeiras foram com o Roger mesmo. A oportunidade de jogar. Então acho que é uma boa ideia até. Vai ser bom para todo mundo, né? O João, e o futebol feminino? Tem a final de domingo, meio-dia o horário da decisão entre Estados Unidos e Holanda. Quanto vai ser... Não, brincadeira. Ah, os Estados Unidos é favorita. Tem um time muito mais experiente, três vezes campeão mundial. Mas final é aquilo que a gente fala. Final é final. Se a Holanda chegou na final, não chegou por acaso. A Holanda eliminou a Suécia, que tinha eliminado a Alemanha, que também é muito forte. Então eu vejo a seleção americana favorita, mas não dá para cravar 100% não. Eu diria, vai, para não ir muito longe, 60% a 40%. Tem destaque olímpico, João? Bom, o vôleibol é a Liga das Nações feminino. O Brasil perdeu hoje para os Estados Unidos 3x1, mas jogou com time reserva. O Zé Roberto preferiu poupar as jogadoras. E com isso o Brasil vai pegar a Turquia. A China e os Estados Unidos, a China ganhou da Itália por 3x1. No campeonato mundial de laser, lá em Sakai Minato, no Japão, o Robert Scheidt se recuperou. Ele tinha feito um 27º em terceiro lugar no primeiro dia. Hoje ele fez um terceiro e um quarto. Como tem um descarte, ele descarta o 27º e ele já está em sétimo lugar. Então o melhor brasileiro posicionado, o Bruno Fontes está em 51º, o João Pedro de Oliveira 45º e o Felipe Grotman em 59º. No vôlei de praia mundial de Hamburgo, a única dupla brasileira que sobrava no feminino, a Fernanda Berti e a Bárbara, caíram nas quartas para uma dupla da Suíça, 2x1. O masculino ainda tem o André Stein e o Jorge. Eles são perdidos no jogo, eu tinha falado da derrota, mas ainda se classificaram. E o Alisson e o Álvaro Filho jogam daqui a pouquinho para tentar também chegar nas quartas de final. O André já ganhou, já está nas quartas. O Alisson e o Álvaro Filho terão que jogar para ganhar esse classificado. E uma notícia interessante, importante, inédita, o Brasil ganhou a sua primeira medalha de ouro no Mundial de Tiro Esportivo, Mundial Júnior. O Leonardo Lustosa, ele foi campeão Mundial Júnior na Fossa Olímpica, na competição em Leonardo Delgado, da Leitário. O Brasil, depois de muitos anos, desde o Guilherme Paralense, não ganhava a medalha olímpica no tiro, ganhou com o Felipe Vu na última Olimpíada e agora ganha a sua primeira medalha no Mundial. Júnior, tudo bem, mas é um Mundial. E o Brasil conquista com o Leonardo Lustosa, que fez na classificatória 121 pratos em 125 possíveis. Depois chegaram os seis primeiros na final e vai eliminando. E ele conseguiu chegar na final e ganhou a medalha de ouro. Realmente importante, parabéns para o Leonardo. Legal, parabéns. E olha, muito obrigado a todos que acompanharam a nossa live. Se você gostou, deixa uma curtida maneira aí pra gente. Compartilhe a live com as suas redes sociais. Siga o Terceiro Tempo nas redes, é arroba Terceiro Tempo. Tem o Milton também, que é Milton Neves, né? E o canal do YouTube dele é Milton Neves Oficial. E o nosso canal do YouTube, que bateu 9 mil inscrições, é o Terceiro Tempo TV. Agora nós vamos rumar para 10 mil inscritos. E parabéns para a Juliana, que ontem levou de presente do Terceiro Tempo com uma bola oficial da Copa América, a Rabisco. Oferecimento lá da mega loja Parque São Jorge, do nosso amigo Não Sim, loja que fica lá no Corinthians, lá na Condência Elisabeth Rubiano, ou a São Jorge 777, como queiram ali, no clube, no Esporte Clube Corinthians Paulista. Valeu, gente. Na segunda-feira a gente volta falando da decisão da Copa América, evidentemente. E aí, ó, vamos começar a projetar o retorno do futebol brasileiro com Copa do Brasil no meio de semana e Campeonato Brasileiro no próximo finalzão de semana, tá bom? Até segunda-feira, se Deus quiser, com o Brasil campeão. Não vamos ficar aqui torcendo contra também, só que a seleção está mais ou menos, né, gente? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, Frank. Valeu, Frank. Valeu, Frank. Valeu, Frank. Valeu, Frank.